O meu desafio é andar sozinho, esperar o tempo, os nossos destinos, não olhar pra trás, esperar a paz, o que me traz a ausência do seu olhar. Traz nas asas um novo dia, me ensina a caminhar, mesmo eu, sendo menino, aprendi. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar meu amor. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor. João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar meu amor. Meu amor, meu amor. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Amém.